E ao ver o avião subir, no espaço subir, não vai chorar também. Vem, deixe que eu chore sozinho, a dor dos esquis que a vida tem. Já comprei passagem para ir embora, só me resta agora apertar-te a mão. Se já me trocaste por um outro alguém, já não me convém ficar aqui mais não. Levo comigo esse amor de seio, solidão despeito e cruel desgosto. No avião das nove partirei chorando, vou deixar quem amo nos braços de outro. Ao chorar lhe darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero piedade. Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz, faça a sua vontade. E ao ver o avião subir, no espaço subir, não vai chorar também. Desde que eu chore sozinho, a dor dos esquis que a vida tem. E ao chorar lhe darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero piedade. Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz, faça a sua vontade. E ao ver o avião subir, no espaço subir, não vai chorar também. Desde que eu chore sozinho, a dor dos esquis que a vida tem. A dor dos esquis que a vida tem. Eu tinha tocado de corte Eu tinha tocado leiteiro Eu tinha um cavalo baio E um abundante celeiro Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas Queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos Azuis claros como o luar Eu disse, meu pai, porra, eu vou procurar Sem ela eu não posso ficar Andei lado a lado com a morte Por esse mundo afagar Eu que era amigo da sorte Foi companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Com mim ao capilho imundo O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela no mar Sorrindo e bebendo como outro Naquele lugar Percebi que eu ia voltar Ao longo caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber se seria bem-vindo Por meus pais e também meus irmãos Ao longe avistei minha casa Bateu forte o meu coração O branco escorreu em meu rosto Molhando a poeira no chão Meu pai com seus braços abertos Disse meu filho voltou Ai, 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 ai Três dias, três noites de festa O sino tocou Anunciando que a paz retornou Eu, ai, 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 ai Eu, ai, 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 ai Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui Pra te convidar Para um passeio Pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Nesse dia Todas as flores Vão se abrir E o sol Bem mais bonito Vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Eu vou sofrer e nem chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui E nunca mais eu vou chorar A noite no meu quarto, solidão, fico olhando as estrelas Procurando você, você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui Vem-me por aí, longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade Tenho vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu me indico desse amor Que eu já não sei do que for A noite no meu quarto, solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Procurando você, que você não está E o coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Sempre por aí Sempre por aí, longe de mim Que amor é esse que nunca está aqui Que amor é esse que me faz sofrer Que vontade de te ver Que vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixa do jeito que for Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele vestido do perfume dela Que ficou no frasso Sobre a menteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudando Em nosso suor Eu não pude O que eu encontrei Eu não pude São Paulo vai Derramado Sassila E quando a gente ama E não vive junto Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama, A gente começa a esperar por quem ama, Na impressão que ela vem a se deitar. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste, Um pedacinho dela que existe, Um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, o amor em mim, Aquele fio de cabelo cobrir, Já esteve grudado em nosso suor. Cuidado! Cuidado! Tchau! 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 Tchau. Tchau! 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 Chega o palmo Chega o meu rosto no canto sem fim Sendo na cama e fico sozinho no quarto Nem a saudade maldita se aposta de mim Levanto, vou no guarda-roupa e as tuas portas O rei de uma blusa vermelha que você deixou Aí então desespere toda a minha calma Eu saio pra boa e até minha alma Jora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor, todo Deus eu me faço perdido Mande um alívio a esse coração que esconde Se ela não te atreveçar eu me agradeço Vou encabecer como eu padeço Peve um mil beijos em grande a morte Se ela não te atreveça eu me agradeço A morte que eu compro a minha calma Se ela não te atreveça eu me agradeço Aí então desespere toda a minha calma Eu saio pra boa e até minha alma Fale em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor, todo Deus eu me faço perdido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela não te atreveça eu me agradeço Por encabecer como eu padeço Se ela não te atreveça eu te amo Então desespere quem é gigante E é um alívio a esse coração que sofre Eu não te atreveço eu te atreve Eu não te atreve mais Eu não te atrevo mas Se ela não te atreve ups Não aguento mais, o meu coração, o que é que eu faço? Não aguento mais, esta indecisão, o que é que eu faço? Divido e estou, coisas do amor, essa brincadeira virou loucura Essa brincadeira virou loucura Estava com meu bem, você apareceu na minha vida Tudo foi além, estou num beco sem saída Divido e estou, coisas do amor, essa brincadeira virou loucura Decido resolver e dar um jeito, de acabar com essa dor no meu peito Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Não aguento mais, o meu coração, o que é que eu faço? Não aguento mais, esta indecisão, o que é que eu faço? Divido e estou, coisas do amor, essa brincadeira virou loucura Preciso resolver e dar um jeito, de acabar com essa dor no meu peito Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo E nas curvas do seu corpo Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Então você me amava Eu me perdi 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 Eu te explico de novo Eu me perdi Eu te explico de novo Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Fechando o indeciso sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Receba as flores que lhe dou Em cada flor um beijo meu São flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida A Deus mais nada perdirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada é que sonhei Um dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então casados Somos eternos namorados Flores lindas eu ainda vou me dar Que seja assim por toda a vida A Deus mais nada perdirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada é que sonhei Um dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então casados Somos eternos namorados Flores lindas eu ainda vou me dar Que seja assim por toda a vida A Deus mais nada perdirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada é que sonhei 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Você abordou o meu mundo e mudou minha vida Veio não sei bem de onde, só sei que me fez amar Senti o perigo por perto, vi o futuro incerto Mesmo assim mergulhei de cabeça e deixei me levar Ah, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi o erro da minha vida de mão beijada Não sei como pude amar Suas histórias confusas e convincentes Mostravam vestígios tão claros de uma decepção Eu devia ter posto em tempo Um freio nos meus sentimentos Enxergar que eu estava por fora do seu coração Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi o erro da minha vida de mão beijada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi o erro da minha vida de mão beijada Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo, tudo, tudo